Esses são os pais do Cauê Magalhães. Ele teve morte encefálica aos 19 anos depois de um grave acidente de carro, no ano passado. Mesmo no momento de dor, pai e mãe decidiram doar os órgãos do filho. Eu pensei, se todo o meu sofrimento que eu estava passando ali na hora, né, eu à espera de um milagre, e de repente alguém chegasse e dissesse para mim, chegou, acabou o sofrimento, apareceu um doador, teria sido maravilhoso, né? Então, é só isso que eu pensei, foi em ajudar mesmo. Para incentivar a doação de órgãos, a Secretaria Estadual de Saúde realiza neste mês a campanha Setembro Verde. Importante dizer que quando a gente tem uma doação de órgãos, várias pessoas são beneficiadas, né? Porque a gente tem a questão da córnea, tem pulmões, tem fígado, tem pâncreas, tem coração, tem tecidos também, né, como cartilagens, ossos, né? Então, há uma série de questões que podem trazer muitos benefícios. Então, aquele momento de dor para uma família pode significar esperança, pode significar continuidade para várias outras famílias que estão aguardando na fila por um transplante de órgão. É um mês que a gente intensifica as ações, nós estaremos realizando palestras, estaremos realizando ações dentro de shopping center, com os times de futebol, estaremos fazendo um terceiro passeio ciclístico, né, que é o Pedal pela Vida, no final do mês de setembro, dia 29. E temos também um apoio aí de instituições públicas e privadas, que estão iluminando suas fachadas. Antes dos filmes, no Oscar Niemeyer, será passado um vídeo, né, de conscientização, para que a gente possa sensibilizar o maior número de pessoas possíveis. As ações vão ser realizadas tanto em Goiânia, quanto nas cidades do interior. A gente percebe que quando faz a campanha, aumenta bastante a doação de órgãos. Então, por exemplo, a gente tem em média oito doações por mês, e quando a gente faz a campanha, nos anos anteriores, a gente viu que chega a mais de onze doações por mês. Então, é uma campanha extremamente importante para fazer a conscientização, para mostrar que a informação, o fato de dizer que as pessoas querem fazer, a doação de órgãos é muito importante. Em 2022, foram 81 doações. Em 2023, 113 famílias se dispuseram a doar os órgãos de um familiar. Neste ano, de janeiro a agosto, já foram feitas 64 doações, uma média de oito doações por mês. O primeiro passo para quem quer ser doador é manifestar o interesse junto à família. É ela quem vai tomar a decisão no momento certo. Hoje, em Goiás, mais de duas mil pessoas aguardam o transplante de órgãos e tecidos. Um simples gesto pode mudar uma vida. Eu, sabe, tinha uma miocardiopatia dilatada de grau severo. A força, sabe, do coração meu estava em 20%. Normal é acima de 58, graças a Deus e graças a uma família daqui, sabe, de Goiânia, que disse sim, eu estou, sabe, o meu coração novo tem um ano. O objetivo da campanha este ano é reduzir a recusa familiar, que ainda apresenta índices elevados, impactando na conclusão de doações. Quando a gente identifica, por exemplo, que um paciente tem uma morte encefálica, seja um evento catastrófico, um AVC ou um trauma crânio encefálico, essa pessoa é considerada com morte encefálica e tem protocolos seguros mostrando essa questão. A família é contactada pela central de transplantes e a família precisa dar esse consentimento com relação à doação. Então, se a família já sabe que aquele familiar, ele queria fazer a doação de órgãos, é mais fácil a família dizer sim para a doação de órgãos. O Goiás tem avançado muito, nós tivemos um recorde no número de doadores no ano passado, entretanto, o nosso maior desafio ainda é diminuir a recusa das famílias. A recusa de Goiás ainda é muito alta, 62%, Então, a nossa meta é pelo menos diminuir para 50% essa recusa familiar inicialmente, para que a gente possa aumentar o número de doadores. Apesar de a gente estar aumentando o número, porque a gente tem aumentado o número também de notificações, de casos, por isso a gente consegue aumentar o número de doadores, entretanto, a recusa ainda é um desafio. E essa recusa, ela está muito ligada à desinformação, à falta de conscientização, por isso que essas ações são extremamente importantes. Um sim, para quem está na fila, seja para qualquer órgão e tecido, ela muda não só a vida de quem fez o transplante, mas sim de toda uma família. Então, um sim é muito importante. Eu quero agradecer, não sei, não conheço quem foi a família que me deu o meu sim, mas eu quero agradecer de todo o meu coração.